Com as chuvas inesperadas que caíram nos últimos dias, o nível do rio Meia Ponte voltou a subir e a tranquilizar a população. Nesta quarta-feira, a vazão do rio foi de 6.050 litros por segundo, posicionando o volume de água de volta ao nível crítico 1. Há duas semanas, o volume do rio atingiu o nível 2, bem mais crítico, quando a vazão registrada ficou em torno de 3.000 litros por segundo, resultado de quase quatro meses sem chuvas. Já tinha cortado 25% de quem faz aquela captação direta do setor produtivo, já tinha sido apresentado o plano de racionamento. Isso tudo um planejamento, como eu disse, para a gente se planejar caso precisasse chegar em um nível tão crítico de escassez. Mas a chuva, ela tranquiliza tudo e daqui 15 dias a temporada de chuva se inicia, então eu acho que aquele risco maior de faltar água nas torneiras do povo goianense passou. Mas pede que a população mantenha o consumo consciente da água. É questão de cidadania, você não pode utilizar água discriminadamente. A gente falava antigamente que a água era um bem que não tinha fim, que não quer se esgotar, está provado que não é verdade. Então, precisamos manter o uso consciente, fazer isso do costume nosso do dia a dia, para quando chegar nesse período de seca, nós também não sofremos por ter que cortar uma coisa que a gente usava sem a necessidade. Então, a população tem que manter isso e transformar esse uso consciente em hábito.